Evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus, segundo Timóteo capítulo 2, versículo 16. As redes sociais, até certo ponto, revelam o conhecimento das pessoas. Tentamos seguir os influenciadores que melhor refletem o pensamento desse tempo, os quais podem nos ajudar a agregar informações e conhecimento. Porém, há inúmeros perfis que espalham o que há de pior nas redes. A partir dessa realidade, o escritor italiano Humberto Eco afirmou que as mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis. O que comunicamos e como comunicamos pode trazer bênção ou maldição. A palavra de Deus alerta os cristãos para que evitem os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Isso quer dizer que se você foi alcançado pela graça de Deus, pelo seu perdão, pelo evangelho, então não deveria ser uma voz a falar o que pode fazer mal às pessoas, para que as suas palavras não sejam culpadas de afastar pessoas de Deus. O que falamos e como falamos pode dividir a igreja, a família, os relacionamentos. Por isso, a palavra de Deus nos alerta que toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Agir conforme a vontade de Deus revela-se no nosso amor ao próximo e pelo desejo que nutrimos de que ele se aproxime ainda mais de Deus. Evite o que causa escândalo e divisão. Dedique-se a falar sobre aquilo que renova, acolhe e edifica. Assim, você testemunhará que você é do Senhor, pois o Senhor conhece as pessoas que são dele, que por meio das suas palavras e dos seus atos, as pessoas à sua volta possam conhecer que você é do Senhor, amado por Jesus. Oremos. Pai querido, perdoa-me quando minhas palavras distanciaram pessoas de ti. Envia o teu Espírito Santo para que ele conduza meus lábios pecadores a proferir palavras que edifiquem o meu próximo e que sejam testemunho da minha fé. Amém.